Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, brasileiro! Para quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje estou aqui para fazer uma coisa que muitos de vocês estão me cobrando. Hoje é dia 2, era por ter sorteado essa faca no dia 1. Só que vamos fazer no dia 2, porque ontem não deu para gravar. Hoje eu irei sortear a faca do mês de dezembro para quem utilizou o cupom Saulo no CSGO.net. A faca é uma Butterfly Crimson Web no valor de R$ 3.000. E para ganhar ela, basicamente, tinha que depositar no CSGO.net e mandar print no formulário que está na descrição. Então, hoje nós iremos sortear esta faquinha aqui, bem nice. Vou mostrar para vocês aqui o formulário. Canivete Borboleta Tear Rubra, de R$ 3.000. Era só preencher esse formulário. Lembrando que para participar, tinha que depositar aqui no CSGO.net. E para depositar no CSGO.net é muito fácil. O link do site está aí na descrição. Você clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda. E utiliza o cupom promocional Saulo, S-A-U-L-L-O, para ganhar 35% de bônus. Além de você ganhar esses 35% de bônus, você pode participar dos sorteios mensais. E hoje, além de sortear a faca, eu vou pegar a faca do sorteio de janeiro. Então, se você quiser participar do sorteio da faca do mês de janeiro, já corre para o CSGO.net. O link está na descrição. E utiliza o cupom Saulo na hora de fazer o seu depósito. Porque, mano, utilizando o cupom Saulo, você tem vários benefícios. Um deles é 35% de bônus, que é bônus pra caramba. Segundo, você pode girar essa roleta de bônus gratuitamente todos os dias. Olha só. Vamos ver qual o bônus o Saulinho teria. E o Saulinho ganharia R$3,50, que não é tão bom. Porém, mano, essa roleta tem vários bônus muito interessantes. Inclusive, 50% de desconto nas caixas. 30% de desconto. 3 skins de graça. 2 skins de graça. Mano, tem muita coisa legal nessa roleta. Você pode girar ela todos os dias. O link está na descrição. E além desses dois benefícios, você ainda participa dos sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de janeiro, nós vai atrás agora. Então, só recapitulando, pra depositar no CSGO.net, o link está na descrição. Clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda. E utiliza o cupom Saulo, S-A-U-L-L-O, pra depositar, pra você ganhar esses 35% de bônus. E, mano, você tem um sorteio também do CSGO.net pra vocês. Tá vendo aqui embaixo? Tá escrito SORTEIO QUENTE. Você clica em cima desse sorteio quente. O link do CSGO.net tá aí na descrição, que vai ter esse sorteio incrível pra vocês. Simplesmente são 20 skins. Uma Butterfly Doppler Factory New. Um Sport Globes Unfeat. Mano, são todas essas skins aqui que vocês estão vendo. Deixa eu dar um zoom ali pra vocês verem melhor, ó. São todas essas skins. Mano, tem até M9 Gama Doppler. Glock Fade. Mano, do céu. Esse sorteio tá simplesmente incrível. Se você quiser participar, o link do site tá na descrição. Você entra no CSGO.net. Clica aqui em SORTEIO QUENTE. E participa. Boa sorte a todos. Então, vamos lá, rapaziada. Que hoje a gente vai tentar ganhar a skin do mês de janeiro pra vocês. Vamos abrir aqui simplesmente 5 caixinhas do Fallen pra começar daquele jeito, naquele pique, com aquele profite. Eu tenho certeza. Bora. Primeira gravação de 2020. Que o ano seja muito abençoado. Ó, 4 Alps Neonora e uma P90 Asimov. 150 dólares. Ok. Não foi lá aquelas coisas. Vamos lá. Mais duas do Fallenzinho, como quem não quer nada. Paquinha. Não. Veio uma Bloodsport e uma Asimov. Ok também, né. Não é lá aquelas coisas, mas tá bom. 83 bonus points ainda temos. Dá pra abrir 3 do Device. A caixa do Device que pode vir caramba de Doppler, Pandora. Então, tem duas skins aí que valem muita grana. Mas veio duas Alps Headlines e uma Mac 10 Nuclear Garden. 47 dólares, até que não foi tão ruim. Tamo com mais ou menos 1.000 dólares, né. 979. E, mano, já vamos atrás da faquinha do mês de janeiro. 5 caixas de faca. Dale. Vamos que vamos. Tomara que já venha a faca do mês de janeiro de primeira aí pra nós. Eita piga. Ó, veio. Veio uma faca simplesmente estrondosa. Uma Talon Tiger 2 de 510 dólares. Mano, eu tô maluco. Eu tô maluco. Então, eu vou pegar essa Talon de 510 dólares e vou sortear pra vocês no mês de janeiro. Mano do céu. Ainda temos 600 dólares. Vamos abrir 3 vezes aqui só pra ver se não veio uma faca. É, não acabamos com as caixas de faca. Ainda estamos com 600 dólares. Vamos deixar esses 600 dólares quietinho aqui. Quietinho, quietinho, quietinho. E vamos solicitar essa Talon Tiger 2 pra gente. 510 dólares. Ela com certeza vale mais do que isso. Vamos esperar chegar essa Talon pra nós. E assim que ela chegar, eu já mostro pra vocês. Crio o formulário dela e a gente já vai logo fazer o sorteio da Butterfly. Que, mano, quem vencer essa Butterfly de 3 mil reais tá feito. Tá feito demais. A faquinha voltou. Vamos tentar pegá-la de novo. Putz, infelizmente, ela não dá mais pra pegar. Alguém pegou antes de mim. Então, vamos fazer o seguinte. Vou pegar essa M9 Doppler. Que é tão insana quanto, né, mano? Ainda mais se vier uma Phase 2 ali. Eu vou ficar pra mim. Eu vou ficar pra mim se vier a Phase 2. Mentira. Mesmo se vier a Phase 2, eu sorteio pra vocês. Porque, mano, essa faca é simplesmente incrível. E lembrando que a gente ainda tá com 626 dólares aqui, mano. Daqui a pouco a gente vê o que a gente faz com isso tudo. Rapaziada, chegou a faquinha. Ela veio Phase 1. Veio StatTrek. E vale 562 dólares. Em reais, essa faquinha vale 3 mil reais. 2.922 reais. É basicamente o mesmo valor da Butterfly que a gente vai sortear hoje. Baioneta M9 Doppler. Vamos dar uma olhada nela lá dentro do jogo. Dois novos itens no inventário. Vamos ver o que chegou. Aqui está, mano. Que faca sensacional. Uma navajazinha. Padrão que eu vou sortear pra vocês também. E, mano, olha essa faca. Veio com float 0.03. E olha que linda. Vamos dar uma olhada nela lá dentro do jogo. Mas, basicamente, essa é a faca. Isso daqui é o StatTrek, tá vendo? Ela contabiliza a quantidade de kills que você fizer com ela. Mano, top demais. Aí, rapaziada, olha só que insana essa faquinha. Lembrando que quando alguém mata... Tipo, o vencedor dessa faca. Quando ele matar alguém na faca, vai contabilizar a kill na lâmina. Mano, deixa aí nos comentários quem vai querer ganhar essa faquinha insana. Ela vale 3 mil reais. Agora, vamos pra hora da verdade. Vamos fazer o sorteio dessa Butterfly sensacional. No total, foram 6.417 entradas. Isso não significa que são 6.400 e poucas pessoas participando. Porque uma pessoa pode ter mandado mais de uma print. Porque todas as vezes que você utilizar o cupom, é uma chance mais de ganhar. Então, tipo, se você usou 10 vezes o cupom, você tem 10 vezes as chances de ganhar. Então, vamos lá. 1 de 6.417. O vencedor foi... 429. Vamos ver quem foi o Felizardo. Hudson Salgado. Ele mandou aqui a print. Vamos ver se a print tá ok. É... Ok. Ele depositou por boleto. 10 dólares. E ficou com 13,50. Porque utilizou o cupom do Saulão. Ele depositou no dia 4 de dezembro. Vamos só conferir com o gringo pra ver se tá tudo certo. Se ele realmente depositou. Essa daqui é a conta dele. Ele realmente depositou. Olha só. Abriu várias caixas. Ele tentou a sorte nessa caixa do Neonor. Mas, infelizmente, não deu muito bom. Mas, mano, deu muito bom pra ele sim. Porque ele ganhou a faquinha, aparentemente. Vamos só conferir uma última coisa. O gringo realmente falou que ele depositou tudo certinho. Agora a gente só precisa ver uma última coisinha. Quantas vezes ele mandou essa print no formulário? É, ele mandou apenas uma vez a print. Perfeito. Ganhou. Então já vamos mandar aqui pro Hudson a faquinha bem nice. Puts, o trade link dele não é mais válido. Ele deve ter regenerado o trade link. Vamos fazer o seguinte, eu vou entrar em contato com ele via e-mail. E ele vai mandar pra mim o trade link dele pra eu enviar essa faquinha. Enviei o e-mail aqui pra ele. E se ele não me responder esse e-mail em até uma semana, eu refaço o sorteio pros participantes. Formulário criado, então, rapaziada. Aqui, ó. Sorteio da Baioneta M9 StatTrek Doppler de 3 mil reais. Pra participar é só depositar no csgo.net. E mandar print nesse formulário aí que tá aí na descrição. Boa sorte a todos. Esse sorteio vai ser realizado no dia 1º de fevereiro. Vocês têm um mês de janeiro inteiro pra participar. Pode depositar quantas vezes você quiser no csgo.net. Quanto mais vezes você depositar, maior é a sua chance de ganhar. Então é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like. Se inscreve no canal. Eu, Fernando, não é só um beijão, um salve pra todos vocês. E fui! Tamo junto, mens! Tchau, 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 tchau.